16, eu e tal com 21. É novo ele, 25. Não é nem segredo. 22, na verdade. É papo, chegar lá e concorrer. E aí, é, velho. E foi irado, porque pra mim sair do nada, ele vive a primeira vez. Primeira vez não, porque já tinha ido pra Jaguariúna, mas fui pra São Paulo ali. Tinha que... Foi no teatro Elize Regina, tipo, foi uma vibe iradíssima, uma parada gigante. Tinha, tinha... Esse concurso também tem aquela parte que você tem que falar uma parada? Não, não. Mas, por exemplo... Agora eu já pensei tipo assim... É, eu vou. Só que tem uma parte... Não, eu não vou pra zoação, porque ele fala bem. Eu não falo. Não, esse negócio de falar tem muito meio engraçado falar. Exato, tipo... Mas é porque tem muita gente que não fala bem. Eu entrava, aí parava no meio, ia na ponta do palco, voltava na outra ponta, vinha e saia. Enquanto isso tava rolando nos comentários, né? Tipo, falando as perguntas que eu respondi. E depois ia o homem e a mulher do estado que falava junto. Eu tenho um videozinho também, tipo, aí voltava, ponto. A gente dançou, apresentou, de terno. Vocês dançam? A gente fez uma dança anti-abertura. Igual nas mulheres, tem um vestido de gala e tal. E aí, enfim, a gente chegou na parada, fez tudo. Foi pro hotel. Foi pro hotel. Beleza, a gente tava no terceiro andar, sei lá, eram dois andares, homem e mulher. Aí, pegamos, fomos pro ensaio. Foi onde até eu tirei a foto com o nosso do lado do Bambam. Eu conheci ele e tal. Foi na entrega das faixas. Ele pegou, a gente trocou uma ideia. Conhecemos duas meninas lá e tal, eu e os moleque. Pô, mas eu não sabia de nada até então, né? A gente não podia sair. E, do nada, os moleque chegaram e falaram, pô, a gente deu uma cortesia pra ir na boate, né? Aí eu falei, pô, irmão, vai dar merda, a gente tem hora pra chegar no hotel e não sei o que. Enfim. Era véspera. Era véspera. Era no outro dia a parada. Não tava bebendo, tipo há meses, velho. Preparando pra parada. Comprar uma massa. Comprar uma coisa de filme. É. É. Total. Ninguém ia. Comprar uma coisa de filme. Ninguém ia na festa. Total. Ninguém ia na festa. Pelo que eu tinha entendido. Todo mundo, ah, não, vou pro hotel, vou me cuidar e tal. Chegou lá pra todo mundo. Cheguei na festa, meu irmão, zaralho tocado. Todo mundo louco. Nossa, tô no casa, meu irmão. Só Domingo Morra. Aí o pessoal foi embora e tal, eu fiquei na festa. Mas tipo, nada demais. Só que aí na hora que eu cheguei, as meninas estavam no meu quarto. Tinha duas no quarto, tipo, meu brother não tava no quarto. Não, 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 não. Porque trocou o cartãozinho e pegou a chave do quarto. Gente. Sacou? Então tipo, porque, um exemplo, meninas segundo, homens terceiro andar. Ou o inverso, não lembro. Elas que entraram lá, o seu amigo mandou elas irem. Sei lá, eu sei que ele não tava lá. Só tava justa pra tu. Não, mas não rolou nada, velho. Não, tô perguntando. As meninas estavam deitadas, velho, na parada. Não, 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 não. Não, 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 não. E tirou na roupa. E tirou na roupa. E tirou na roupa. E tirou na roupa. Mas foi. Mas a outra tava deitada simplesmente. Outro entrou no quarto e ficou na roupa. Aí no outro dia, resumo. Eu quero ser a mesa, outra menina. Cheguei atrasado na parada. Eu e os moleques todinho, as meninas. Tudo errado. Tudo errado. Desfecho no quarto. Uma dormiu numa cama. Outro dormiu na cama com um. Viu? Podia ter ganhado o bagulho. Não fala isso não, velho. Não fala isso não, cara. Podia ter ganhado. Mas a gente ia ganhar. Aí foi. Porque ele chegou lá. Mas eu senti. Caraca, que irado. Você fez uma... Tipo, que eu senti mais... Porra, proibidão, tá ligado? Proibidão, proibidão. É muito massa, assim, delas terem feito essa troca, assim, e tal. E pode parecer que não, mas eu sou um cara muito tranquilo, velho. Não tenho essas paralelinhas. Mas é um ataque. É um ataque de fãs. Mas não é um pouco, porque eu sou um sonso. Eu vou te falar uma coisa. Uma pessoa sonsa jamais diz que é sonsa. Uma pessoa sonsa nem percebe que é sonsa. Mas ele é sonso. Você não é sonso. Meu... Ela queria te dar um moche. Queriam dar um moche. Queria te dar um moche. Uma mochada. Igual ela fala... Minha bio tá lá. Canceriano nato. Muito demais, velho. Ponto. É... Muito observador, porém péssimo eu observar sinais. Intensidade me resume. Que profundo. Ponto. Só eu, velho. É isso. E é muito verdade, velho. Meus amigos ficam loucos comigo. Caraca. Lógico, hoje eu sou outra pessoa. Já tive a fase de pancadão e de... Peraí, né? Pra ficar com... Enfim. Mas hoje eu sou muito... Pelo incrível que pareça. Eu vim pro Rio e sosseguei muito. É? Então, tipo... Meus amigos falam... Cara, você tá num lugar. A pessoa tá te dando mole, velho. Você não tá percebendo. Eu falo, sei lá, mané. Eu lá com o meu baldinho aqui. Eu falo... Passado, velho. Eu falo, velho. E a molecada fica incomodada com isso, velho. É mesmo? Eu falo, porra, cara. Você não tá vendo? Não, velho. Eu tô aqui de boa com a galera. Bom, esse foi o vídeo. Inscrevei você no canal clicando na foto do Thiago Lar. Foi importante você se inscrever que você tem conteúdo 24 horas aqui de BBB, né? Os melhores momentos. Você não perde. Você não fica desatualizado. Então, clique aí. Compartilha pra galera. Comente sua opinião. Muito obrigado. Valeu. Falou.